Agora é pra cantar agora, viu? Cuidado zangado, não passa zangado não Se zanga pro nada, viu? Cuidado Sim Domingão, viu? Primeiro de novembro, quatro e quinta da tarde, daqui a cinco horas Chegou hoje, escabou, cara, uma hora da tarde Nem pra Galagante foi Esse é o zangado Se zanga pro nada É ele, o dono É por isso que o dono toma remédio Se ela na cara assim é bom, né? Bate Primeiro de novembro, tem que abrir o meio Estrear numa pecinha, né? É de lei Cuidado, garoto Já se zanga Cuidado Vai dar cinco horas da tarde que eu tô pro carro Esse é o novato que chegou hoje, menino O tal do zangado Valeu pro vídeo não ficar grande Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau